Mas é claro que o sol vai voltar amanhã Mais uma vez eu sei Escuridão já vi pior De endoidecer gente sã Espera que o sol já vem Tem gente que está do meu lado Que você mais deveria estar do lado de lá Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar Tem gente enganando a gente Veja a nossa vida como está Mas eu sei que um dia a gente aprende Se você quiser alguém em quem confia Confie em si mesmo Quem acredita sempre alcança Dezoito horas e um minuto no horário de Brasília O dia começa agora para todo o Brasil Mais uma edição de O Brasil é da coisa e se a coisa parece confusa Atrapalhada vem para cá Que a gente desconfunde e desatrapalha Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Toyo Mas você pode fazê-lo também Pelas redes sociais sempre Rádio Band News FM Ou no aplicativo Band Play Boa noite Renan Suquevistos Boa noite Valio Bene Boa noite Mais uma vez Renato Russo na verdade Legião Urbana Eu gosto muito dessa música Tem uma perspectiva de futuro Vocês que são crianças Lá no começo dos anos 80 Tem ainda um ensaio importante Num livro chamado Saco de Gatos Da Valnice Nogueira Galvão Que falava Valio Bene Uma crítica assim Àquelas músicas de protesto Sempre com um amanhã que vai chegar Um amanhã que vai chegar E a Valnice dizia Bom, a história se faz se fazendo Esse negócio de que amanhã vem pode não vir Eu acato essa crítica Eu acho que ela tem fundamento Mas é música, né? Não é um programa político isso aí Tá certo? Então, sim É preciso ter esperança Quem acredita sempre alcança Renan, acho que não Mas se você não acreditar também não alcança Porque se você de saída diz Olha, não dá Nem sempre, nem sempre Mas é preciso Lutar pra construir Uma vida melhor Um país melhor Relações mais decentes Mais dignas, né? E acho que isso Tá presente nessa música Tá presente no espírito Desse programa A gente acredita Que a vida pode ser melhor A vida dos brasileiros A nossa própria vida O Brasil Se a gente faz Como país As melhores escolhas É claro que a gente vai obter Resultados melhores E isso se prova Está se provando Como também se provou Que se fazem escolhas ruins As consequências São sempre nefastas Isso não tem dúvida Entende? É... E acho que a gente vai aprendendo Apesar de todas as dificuldades Os tempos andam realmente difíceis Mas Eu acho que Nós vamos avançar E aqueles Que Se desbordaram Da democracia E que acharam Que poderiam suplantá-la Por atos de vontade De desejo De voluntarismo De truculência De desrespeito A ordem Bem... Esses têm de responder Por aquilo que fazem E é o caso Que está em curso aí É claro que a gente Vai ter de falar E eu vou começar A falar agora Do processo Que está em curso No TSE contra Bolsonaro Ainda mais 15 Lá no tribunal E nós estamos falando De processos eleitorais Há também Os de natureza criminal E há E esses desapareceram Renan Quarenta e poucos crimes De responsabilidade Que ele cometeu Eu parei de contar No quarenta Porque Os crimes de responsabilidade Desaparecem com o mandato Mas Alguns crimes de responsabilidade Eram também Crimes comuns E por eles Também Terá de responder Como dizemos sempre aqui Se eu valho bem A democracia É o regime Em que nem tudo pode Onde tudo pode? Nas ditaduras Como Reinaldo Nas ditaduras É para quem é ditador Ou é amigo do ditador Aí tudo pode E como eu costumo brincar Alexandre Às vezes na Coreia do Norte Nem para o amigo do ditador Porque vai que ele acorde Com a veneta virada Né? E aí ele fala Não, nem para você Então Na democracia Há limites E os limites Têm de ser respeitados E aqueles Que acham Que podem desrespeitá-lo Têm de arcar Com as escolhas Que fizeram Nós vamos ver daqui a pouco O Bolsonaro falando É Fazendo chororô Dizendo Oh Eu só estava dando sugestões Não Não estava dando sugestões Estava nos ameaçando Isso fica a cada hora A cada dia Mais evidente Não é? Mas hoje Um O Marlon Reis Ex-juiz Que é um dos idealizadores Da lei da ficha limpa Ele hoje é secretário Da Comissão Nacional Direitos Humanos E Coletivos da OAB E ele fez uma afirmação Numa entrevista ao Globo Sobre o Jair Bolsonaro Deixa eu deixar claro Uma coisa aqui Se vocês forem fazer pesquisa Vocês vão ver Que eu não sou Um entusiasta Da lei da ficha limpa Eu acho que é uma lei Que tem erros absurdos Do ponto de vista do direito Se o Valeu Bene fosse Sei lá Conselheiro De Uma entidade privada Qualquer E os amigos dele Se reunissem lá Para botá-lo para fora Arrumar um processo contra ele Ele não poderia se candidatar O que não faz o menor sentido Misturam-se domínios distintos Do direito Transformam questões Que são de natureza administrativa Às vezes pendegas administrativas Em questão eleitoral Tem muitas falhas ali Mas eu sei O quanto eu apanhei Por criticar a lei da ficha limpa Né? Os bolsonaristas eram entusiastas A turma da Lava Jata Era entusiasta O seu Deltan Dallagnol Perdeu o mandato Em razão de um fundamento Da lei da ficha limpa Ele atuou para impedir Ele atuou para impedir a execução da lei Uma vez que havia ali procedimentos Que ele tentou evitar que fossem adiante Esse fundamento está na lei da ficha limpa Que ele tanto defendia Depois passou a se dizer perseguido De qualquer modo O Marlon Reis Fez Vamos direto para a afirmação Fez uma afirmação Sobre o Jair Bolsonaro E o fato de ele estar sendo julgado no TSE Qual foi? Vamos lá Ele disse É um ótimo caso Para dar aula de direito eleitoral E mostrar o que é um abuso de poder Bastava ele ter se aproveitado De um ambiente público Em um evento oficial Acompanhado pela imprensa No qual, portanto Ele soubesse que qualquer coisa Que dissesse Repercutiria Bastava esse mau uso Da verba pública Para praticar um ato de campanha Que nada tinha a ver Com o público Para o qual ele se dirigia Para confrontar o sistema eleitoral brasileiro Mas ele foi além Isso foi veiculado Num canal público de TV Isso Ele está certíssimo nesse particular Eu fiz a observação sobre ele da ficha limpa Porque eu não Renan Se amanhã o Bolsonaro disser que a terra é redonda Eu não vou dizer que é plana Só porque o Bolsonaro disse que é redonda Continua redonda Se alguém de quem discordo em certos fundamentos Diz a coisa correta Evidentemente isso que ele está dizendo está correto A questão essencial A questão essencial daquele evento com os embaixadores É o desvio de finalidade Ele não estava cuidando de relações externas Quando encontrou aqueles senhores Ele estava pondo em dúvida o sistema eleitoral Para inclusive se beneficiar eleitoralmente Mobilizando recursos públicos para aquilo E aí a defesa do Bolsonaro tem ali Aquilo que alguns jornalistas compraram Meu Deus do céu É só procurar que vocês acham quem comprou essa porcaria Dizendo Oh Introduziram a minuta Nesse processo Quando não poderia Porque na casa da Dilma e do Temer Não tinha minuta Essa minuta Ele falou sobre a minuta também Vale bem O que ele disse da minuta? Ele falou Ele não depende da minuta Mesmo que ela fosse ignorada Tudo permaneceria intacto É um gasto de energia desnecessário da defesa Exatamente Porque escuta os crimes cometidos pelo Bolsonaro A questão da minuta ali É irrelevante Quer tirar a minuta? Tira a minuta Deixou de cometer crime por causa disso? Não Mas Renato A soninha toda pura Agora está perguntando Mas o que foi que eu fiz? Oh meu Deus Oh quanta injustiça O ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a negar Que atacou a democracia Durante a reunião com os embaixadores no ano passado Em um discurso hoje Na Assembleia Legislativa de São Paulo Depois de se encontrar com deputados estaduais Bolsonaro disse apenas que fez sugestões A justiça eleitoral O que nós não podemos aceitar passivamente no Brasil É que possíveis críticas Ou sugestões de aperfeiçoamento Sema eleitoral Seja tido como ataque à democracia É justo Caçar os direitos políticos de alguém que reuniu os embaixadores Não é justo Falando com a democracia Aperfeiçoamento Buscar Colocar camadas de proteção Isso é bom para a democracia O que eu não acho justo Talvez vocês não achem É um advogado nosso Depois das eleições Peticionar o TSEC Uma medida administrativa Poucas horas depois você vê essa petição ser arquivada E levar uma multa de 22 milhões de reais Isso aí É complicado no meu entender Não existe ninguém substituível Até falei agora pouco de parlamentares O que acontece no momento Tem muita gente aqui Muito mais competente do que eu Mas não tem Eles não tem o conhecimento nacional Que eu tenho Porque obviamente Além de ter 28 anos de parlamento 2 de vereador 15 de exército brasileiro Tive 4 de presidente da república O silêncio eloquente de Reinaldo Azevedo para tanto desatino Eu vou começar A longa carreira 15 anos de exército Péssimo militar Um mal militar Na expressão De Ernesto Geisel O senhor foi chutado do exército O senhor sabe que teve um arranjo ali com o general Leônidas Então ministro do exército O senhor não ser expulso Mas O que lhe impuseram Foi que pedisse para sair do exército Porque vossa excelência Pouca gente sabe Isso está demonstrado Vossa excelência Junto com o colega Planejou explodir algumas bombas E instalações militares Para protestar contra o baixo soldo Hein? Vossa excelência fez um croquis Revista Veja publicou a época Croquis Feito com a sua mão Era um plano para explodir a adutora do Guandu No Rio de Janeiro Também para demonstrar a sua insatisfação Se meteu com garimpo enquanto era militar Um superior seu apontou o seu excesso de ambição e sua falta de pensamento lógico Seus 15 anos de exército Depõe contra o senhor Não depõe a favor Assim como seus 28 anos como deputado federal também Depõe contra o senhor Não fosse o desastre da Lava Jato e outras maluquices O senhor jamais deixaria de ser a periferia da periferia do baixo clero Estaria lá com aqueles métodos que vocês encontraram para aumentar patrimônio Nós vamos falar daqui a pouco Um Dois O senhor não deu sugestões apenas O senhor ameaçou o processo eleitoral Mais de uma vez Chegou a dizer que sem o voto impresso não haveria eleição O senhor mentiu sobre a insegurança das urnas Uma mentira contada por um qualquer tem um peso Uma mentira contada por um presidente da república tem outro Então não Não foi assim senhor Com essa candura Quanto a multa de 22 milhões é que o seu partido Entrou com um pedido de revisão e de fato esse direito existe Com um monte de alegações falsas Levando um laudo falso Criou ali uma espécie de litigância de má-fé com o processo eleitoral O que vocês fizeram no curso da eleição Quando veio a público aquela bobagem da propaganda eleitoral Que vocês não teriam A gente teria tido inserções a menos e depois se provou que era uma bobagem Vocês pediram a anulação do primeiro turno para eleição presidencial Mas não pediram para deputado e senador Era má-fé E foi por isso que veio a punição de 22 milhões O senhor pode contar a história para os seus aliados do jeito que quiser Bom, tem aliado seu que está querendo arrecadar dinheiro Porque acha que o senhor é pobrezinho e precisa disso Para os seus fanáticos Pode contar a história que quiser Agora, me parece Ainda há muita gente que acredita Muita gente Mas me parece que é uma crença Que está em decadência Não é, senhor? Eu tenho visto aí até alguns analistas dizendo Oh, Bolsonaro, ninguém sabe O potencial eleitoral Será? Será? Tchau Música Música